oi pessoal! Rodrigo, Gabi, Hugo, Ju, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e se você não é inscrito que tal clicar aí no se inscrever e não perder nenhum vídeo e se você gosta do que a gente faz Patreon fora do Brasil, apoie-se no Brasil para episódios antecipados, vídeos exclusivos e reuniões com a gente. Beleza? Vamos para o episódio 12 da segunda temporada de Lost, chamado Fire mais simbolizinho demais, Water. Fogo mais água. É isso. O que mais é Plus, né? Plus. Super genérico. Plus Water. Eu chuto Sawyer versus Jack. Mas não é versus, é mais. Quem é o Fogo? Sawyer ou Jack? Ah, sei lá. Acho que o Jack. Tranquilo. Então, você me fez uma pergunta offline. Faz aí um lado. Ah, tá. Vamos lá. No último episódio, o véio lá dos outros falou, tipo, pô, vocês estão aqui na nossa ilha comendo a nossa comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se ele souber da existência do banco e dos negócios, eles conhecem a ilha, entre aspas, até onde a gente acha, assim, na palma da mão, por que que eles andam todos, véio, amassados, tudo sujo, tudo rasgado? Maltrapilho. Maltrapilho. Boa palavra. Um bom vocábulo. É uma ótima pergunta. Faz sentido, né? Porque, pô, se eles sabem da existência de tudo aquilo ali, é... Aí que tá. Será que eles sabem ou não? Aí você jogou a pergunta, né? Pô, os caras pilotam barco, véio. É. Não, mas... Era só pular ali o tibum. Pra tomar um banho? É. Ué, mas as vezes o cara tomou banho e ficou sujo de novo, tá ligado? 37 anos atrás, no mínimo. Ok. Vamos lá. Tá bom de... Vamos lá. Fogo mais água. Fogo mais água. Tinha 48 santas aí, mano. Porra, Charlinho, hein? Não. História de quem é esse aí? Sóia, talvez? Não. Voltron! Onde são meus presentes? Certo aqui, Charlie. Certo, Charlinho. Ó. Guiana, não. Uma bicicleta. É um piano. Pô, que da hora, véi. Muito da hora. O Pai do Christmas must've known how talented you are. Ai, que amor, véi. Cara, o moleque ganhando piano e o outro só vendo os bonecos, tá ligado? Vem, play us a tune. Vem, baby, brother. You can't save your family if you don't play. Que horror, véi. Que horror mesmo, meu Deus. Vem, boy. Come on, Charlie. Play. He ain't saving no one. He is. Music. Music will never get you anywhere, Charlie boy. You need a train. Baby, bro. Save us. Save us, Charlie. Save us. Ai, que bad trip é esse que ele tá tendo, véi. É sonho ou drogas? Parece droga, né? Não, não é possível. Olha. Erin? Erin? Caralho. Esse é um sonho de pesadelão, bolado. Pode ser um sonho com drogas. Ah, acho que não. Ai, velho, que avenia. Um belo pesadelo. Era um pesadelo. Será que é um sinal? É isso. Se o Charlie ficar surtando de ciúmes por causa disso, pô. É isso que eu falava. Surtar de ciúmes por causa do Loki é... Ah, ele nunca soube lidar muito bem com esse negócio do Loki ali próximo, tá ligado? Agora... A gente sabe lidar bem fumada, né? Ah, vamos lá. E agora... Agora que a Claire deu um basta nele... Então que o negócio vai ser louco. Meu dia escorregando. Meu dia escorregando aqui pra fora. Então você está me perguntando? Não. Charlie... Não. Não. Eu só queria que as coisas pudessem voltar ao jeito que eles estavam antes. Não há antes, Charlie. Nós fomos estrangeiros em um avião e tornamos amigos. Não é luxo, não é? Não é possível que ela só viu o bicho como amigo, velho. Duvido, mano. Por agora, dê-me um pouco de espaço, ok? Não, acho que ela sentiu um leve interesse nele, mas... Agora ela está friozona, né? Faz parte. E aí? O lugar dela estaria igual, né? Eu também. Tá doido dela. Ah, porra de cima, hein? Que aí, mamãe? Ok. E o bicho ainda fica forçando o barro, tá ligado? E a gente já viu que ele é instável, então tipo, mano... Tipo assim, o fato do bicho ter criado um vínculo ali e meio que sentir como se fosse o pai do moleque numa ilha deserta, eu acho que isso pega um pouco no emocional de conseguir se afastar, tá ligado? Com certeza. Com certeza. Você deveria estar se sentindo. Eu só precisava ver ela de novo. Ela não é brilhante? Onde está o Liam? Ah, tá. A sobrinha dele. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui, certo? Ok. Get up! I told Karen you missed your flight. She's on alone at the hospital and you're here fixing. What's the matter with you? I'm cool, I'm cool, I'm cool. I just... I don't need to get right. Don't worry, I'll lift you some. Take a shower. Get dressed. Get to the hospital. All right. All right, I'm on it. O cara deve estar completamente anestesiado, mano. You have a daughter. Okay. The name is Megan. I'm sorry. After the mom. Yeah, after the mom. Now clean yourself up. You're a sudden father now. Ainda bem que agora ele virou o de Deus, mano. Demorei. Do you want to go over there across the island? Demorei. How old did you get to know those Thales? Well, enough. What? That lipstick seems pretty cool. I mean... A cara do Star Wars. Oh, you got a little love. The connection bro and over there, Jabba. Jabba é sacanagem. O que é Jabba? Aquele bicho derretido dos Star Wars lá. 100% ofensivo. O que é isso? Hmm... O que nós temos aqui? Parece que a Ana Lucia está fazendo o de R$20. A terceira vez que eu vi ela caminhar. E ela está meio grulada, hein? Não é, não gostou não. Começou. Ah, meu Deus do céu. Ei! Está coxa. Ei! Dormiu de novo. Não é possível que ele está vendo isso, pô. Agora são drogas. Help! Help! O que é, amigo? Onde é que ele está? Que ele está sozinho, velho. Bicho, numa situação dessa, como é que você puxaria o bebê de volta para a Terra? Começando de onda... Eu nem fudendo que isso é real, velho. Isso é real? Que? Não é possível. Ele só está alucinando e, tipo, quando alguém vê ele vai estar segurando alguma outra coisa. Oxi! Ah, era o quadro que estava ali na casa dele, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Olha a merda que vai dar. Você tem que salvar o bebê. 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 O que você está fazendo? O que está acontecendo? Está no meio da noite. O que você está fazendo com o bebê? Meu Deus. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. É, Charney. Eu não sei. Fodeu para você, hein? Puta que pariu. Agora vai ter que ficar alguém... Não. Meu Deus. Fodeu para você, mas... Vem, claramente ela vai achar que o bicho... Nossa, ela vai dar um tiro nele, velho. E ela afogou a criança. Eu não sei o que aconteceu. Desculpa. Desculpa. Está tudo bem, mas... Eu... Eu... A porra. Caralho, velho. Mano, o Char, ele não tem a menor condição de ficar puta com ela, pô. Agora o bicho descobrir o que está rolando, o que está deixando ele assim, né, velho? Será que ele está usando a droga? Ah, velho, eu acho que não, mano. Não é possível. Não é possível. Bem, bem, olha quem está indo para o baixa. Sim. Então, vai. Você tem uma carga que você precisa entrar, não é, Jester? Não, não. Estou esperando o meu momento. Bem... Seu momento... É agora, hós. Ei, Libby! Ele é muito fofo, que ódio. Ih, ela... Né? É. Caraca, meu irmão. Ah, pronto. Ah... Meu Deus do céu. Porra, a Charlie, você devia, velho... Kate... sees a horse. Soppy. Pretty much, everybody's seen Walt wandering around the jungle, but when it's Charlie, it must be the bloody drunk. It's funny, you didn't answer the question. Ah... Echoing me. We burned the whole thing. The heroin, the statues, it's all... Olha que mentiroso, velho. All of them? All of... Ah, Charlie. Uh-hum. Difícil. Trust is a hard thing to win back. Claire needs time. You should leave her and the baby alone for a while. Eh, não vai ser Thaís, né? Aie, aie. Ele tá conchado, né? Cico, né? Tô lá que ele tá usando, ó... Me vomita. Can you do this? You look green. Get it together, alright? Lest you forget. We need this. Oh, nice, man. Alright. Uh-huh. Nearly there. Muito bom, genial. Fuck, velho. Oh, the product up. Butty's diapers take 53. Meu Deus, velho. Meu irmão, ele perde o vinho, velho. Velho. Cara, é difícil decorar essa dança, velho. É humilhação, meu fãs. Washer and dryer newer than everything else in here? Washer's clothes, that's all I need to know. Finally. I got it in some of the abandoned luggage. You think I can pull this off? Hummm. Hummm. A carinha dele. When a girl asks that kind of question, she's looking for validation. É, ó, tá deixando tão claro. Do I know you from somewhere? I... I... I cannot believe you don't remember stepping on my foot. You were all sweaty and you had headphones on and... Crunch! You stepped on my foot? What do you think? It's awesome. Thanks. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. What are you doing? I'm marking trees. Why? Because these... are the ones I like. Did you tell Lot you gave me one of the statues from the plane? Why would I do that? He knows, man. Bold wanker no song. What are your dreams about? Variations of Aaron being in mortal peril. What? Have you ever considered that these dreams mean something? Like what? What if you do need to say, believe me? É, mas agora vai complicar... Agora vai complicar a vida do bicho, né? Que ele tá com a imagem totalmente arrebentada. Ixi. Ixi. Não, eu tenho que falar com ela. Ela quer ouvir isso. Ei, não, não. Clare! Clare! Espera! Aaron's in danger. What are you talking about? The baby's in danger, look! Nossa, essa coisa aqui já tinha dado um socão na cara dele. We have to baptize Aaron. Meu Deus, véi. Meu Deus. Mano, alguém dá um soco na cara dele, pelo amor de Deus. Mas agora, véi, com esse negócio que a gente falou de batizar o bebê, eu tô tensíssima. O Walt foi batizado? Tem que batizar o anticristo, véi. O Walt foi batizado? Sei lá. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o que o Vidente viu do que... É que se alguém meter a mão pra cuidar, né? Ele vai virar o... Tinhoso. O moleque tem poder pra caramba. Nossa, mano. Será que o Walt é tipo... Um desses dois lados e o Aaron é outro? Tipo... Um seu bem, outro mal é? Porque quando nós sequestraram o Walt, a gente achou que ia sequestrar o Aaron, tá ligado? É, e o Walt tem as coisas especiais, né? Exatamente. O que fez você voltar? Eu tinha uma arma na cabeça de Kate. A cabeça de Kate disse. Você está acalhando? Um avião de avião. Você ambos sobreviveu. Um bom beijo. Ela é quente, você é quente. É o que as pessoas fazem. Eu não acalhando. A tradução é merda, né? É. Ai, vai medo do que o Charlie vai fazer. Dezão que o Loki apareça. Não, vai ficar todo mundo em estado de alerta agora, né? Pra causar drogas, né? Puta merda. Tomara que o Loki esteja seguindo ele. Charlie? Ou será que ele vai se livrar dela? Vai sim, com certeza. Meu Deus. Só vai droga para um... Caralho, né? Em uma delas só. Karen me assustou, cara. Por que será, amigo? Surpresa. Não acredito. O que aconteceu? Porque eu deixei. Estou escrevendo de novo. Eu tenho uma nova música. Vocês não eram com nós do Índia? Já era, eles já estavam... É isso. 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 O céu tá queimando. O céu tá queimando. Ah não. Se bem que não sobrou. Porque é o bloco pegou tudo. A p... É o Charlie? Ele tá botando fogo na floresta. Charlie. Você pode nos dar uma mão? Neste momento não é bom, Said. Ai, velho. O que o Charlie tá fazendo? Meu Deus. Esse aí jogou fogo no mato Meu Deus, véi Será que ele tá criando algo Pra, tipo, tentar salvar o bebê? Com certeza Meu Deus Caralho, que filho da puta Nossa, véi, não acredito não, pô Ele não vai sequestrar o bebê, não Pelo amor de Deus Mulher, olha o bebê, véi Ele vai sequestrar o bebê, véi Caralho, nóia, véi Clare, véi Vender o piano dele, não é possível Onde está o meu piano? Eu vendi Caraca, eu atravessava esse cara na porrada, véi Nossa, que filho da puta, véi Cara, esse bicho só fez merda na vida do cara, mano Nossa, só caguei esse dinheiro, meu irmão Cagou na cabeça do Jack Quem apresentou o vício pra ele foi ele também Meu amigo, que eu quebrava esse cara na porrada, brincadeira Eu vou te chamar quando as coisas se tornam pra mim Mas você, o que é pra mim? O que é pra minha família? Caralho, a família só funciona pra ele, cara Não pra tu Nossa, véi, que escrutice Psicopata, véi Ai, véi O que tá acontecendo? Clare, pelo amor de Deus Passou o dia inteiro falando que o bebê tá em perigo, fia Ele é o perigo Ele é o perigo, exatamente Ele vai pegar Meu Deus, Charlie Vai, mulher, olha Meu Deus, ele vai pedir pra água Meu Deus, que agonia Ele tinha uma droga escondida Ou então ele tava tendo um suco psicótico Não é possível Ah, ele ia querer batizar o bebê na água Meu Deus do céu Ele tá brancão, véi Ele tá drogado, não é possível Ah, porque é sua, né? Ah, pronto Nem você Gabi apoiando o Loki É, o Loki ganhou todos os pontos possíveis Nossa, meu Deus, Charlie I'm not gonna hurt him Não You're hurting me, Charlie Nossa Meu Deus, alguém soca a cara dele Devolve essa criança, Charlie Pelo amor de Deus Devolve essa criança Tá, tá Ah, ok Ufa Ufa Vai, Loki Agora dá um socão na cara dele Na boca, na boca, na boca Olha a cara dele Ele tá drogado Ele tá drogado Ele tá drogado Isso, porra Toma o olho A porra Tá, porra Aí, ó Não matou Só um soquinho Só pra, tá ligado? Só pra passar a água Eu não quero que ele morra Mas ele tá, ele tá noia, véi Não é possível Todo mundo vai odiar o Charlie agora, pô Ele tá noia Não é possível, véi Taca, caralho, véi A cara dele Tá tudo vermelho aqui Caralho Bicho psicop... Mano Nossa, gente, que plot twist, hein, bicho Eu já fui tão brother desse cara, mano Ele foi tão amado no início É, véi De que todo mundo sabe As vezes foi só um surto psicótico Caluloso mesmo Não, o bicho tava com muito cara de drogado, véi Nesse nome Ai, creve que derrubou só Olha lá, estranho Que graça Tá olhando, Hugo? Não Eu juro que tô tentando Não, não Eu tô aqui, ó Nossa, ele queimou as árvores que o bichinho marcou, será? Caraca, véi As árvores que ele gosta Charlie me disse que você era um prio Sim Do you think the baby has to be baptised? Do you know what baptism is? Eu não fui baptised E isso significa que se você fizer a Aaron E se algo aconteceu Nós não estaríamos juntos? Não Não se eu baptise vocês dois O que é isso? Cofre é o segredo da porta Tipo assim, será que ele tá fazendo isso só pra você se sentir segura? Meu Deus, véi Sei lá Então, você não é um padre de verdade, verdadeira, é? Pois é Porque é isso que eu tô pensando, né? Ele recebeu o nome lá, mas... Já já falando Por que ele tá botando essa porra no cofre das armas, véi? Acho que... sei lá Acho que é só ele que mexe aí, não é? Ele tava mudando o segredo, a combinação da porta aí Por que ele guardou, não sei Será que dá pra usar como remédio, talvez? Não Não? Ah, sei lá, né? Toda deve Não é o gésico, sei lá É E esse olhar dele tá meio, né? Eu posso fazer comentários já? Claro É muito engraçado, né? Porque eu acho que foi a primeira vez que aconteceu Da gente assistir um flashback de alguém E ninguém morrer de empatia, né? E falar, ai, tá, dá pra entender um pouquinho Porque aconteceu isso com ele Eu acho que a galera ficou tão puta Com esse rolê A galera, no caso, a gente, né? Ficou tão puta com esse bagulho do bebê Que tipo assim, beleza A história dele foi, pô, foda Palha, né? E tudo mais Mas, pô, desce, ele sequestrou um bebê, tá ligado? Sim Então, assim Acho que foi a primeira vez que a gente não ficou Putz Até com a Xê não rolou, mano Até com a Xê não rolou, né? Até com a Kate, de certa forma Entre aspas É, com a Kate um pouquinho Uma leve Tendência a querer Ter algum sinal de empatia com a Kate Eu vou cortar tudo isso Droga Mas a lombra Que tipo, véi Parece que ele tava fazendo Literalmente o que o irmão dele fazia, pô Véi, esse é que é o foda Porque tipo assim Vai que o bicho tá vivendo Em função do trauma dele O bicho tá repetindo O que fizeram com ele Ele não tá percebendo, tá ligado? E tinha aquele rolê De tipo, desde Aquele sonho lá que ele teve Que ele tinha que salvar a família, né? E aí tipo assim Ele considera a Claire como família Acho que mais o Aaron, né? Do que a Claire É, tipo Tem um protetor ali e tal Só que aí vem aquele negócio Que o Vidente falou Mano, se você, Claire Deixar esse moleque Ser cuidado por qualquer outra pessoa Vai dar merda E o Charlie tava Entre aspas Querendo cuidar E vimos o que acabou dando Sim E aí tipo assim O Loki também tá querendo Dar um grau ali E aí? Não, eu acho que o Loki Não tá querendo cuidar não Ele só tá tipo Protegindo a Claire ali Só tá sendo droga É, tuxê, tuxê Primeiro deixa eu só falar Do que você perguntou Eu acho que o Echo Ele foi confundido com o Padre Porque ele tava com roupa de Padre E ele E assinou aquele bagulhinho, né? E tá O irmão dele assinou aqui o A Só que É muito simbólico Assim, no episódio retrasado Quando o Charlie pergunta Afinal, você é um padre ou não? Ele colocou a cruz do irmão Assim, como eu sou Eu acho que naquele momento Ele Virou Abraçou a causa É, então Mas eu acho que não é assim Que você vira padre, né? Tipo Não Beleza, eu entendi o simbolismo E assim É muito claro que ele entende tudo Tipo Que ele poderia ser um padre Mas De fato ele não é É, se fosse um padre Que desde o começo Galgou as coisas É, então É porque eu não entendo Como é que Se torna um padre Mas eu sei que tem todo um processo Uma escola Sei lá Tem todo um trem Pra você virar, né? Não é tipo Ai, eu sou muito bom nisso Eu vou virar um padre Sim, sim, sim Então assim Esse batismo tá valendo? Não sei se tá valendo É Porque não foi feito por um padre de verdade E quando o irmão dele assinou Ele até falou Ele falou assim Ele assinou e falou Mas você nunca vai ser um padre de verdade Exatamente Porque tipo Ele só tava querendo Pra pegar o avião lá, né? Exatamente Era tudo de mentirinha É por isso que eu fiquei me perguntando Eu falei Será que ele tá fazendo Só pra tentar tranquilizar ela Mesmo ele sabendo? Ou se ele realmente acredita Que ele tá fazendo Eu acho que ele realmente acredita É, eu também acho que ele acredita Mas aí o que ele acredita O que é de fato São Podem ser coisas diferentes, né? Aí fica o questionamento Sim O batismo vale ou não vale? Será que Deus olha pra falar Você não é um padre de verdade? Mas aí já entra em questões de o que você acredita ou não na vida mesmo É Isso é de cada um Eu não sou religiosa, eu não acredito Mas assim Acreditando ou não Essa dúvida é um fato no caso, né? Sim Sim, sim É um fato É um fato Durante muito tempo Eu achei este o pior episódio de Lost Pior? Mas é uma injustiça Na verdade Não é ruim Ele é um pouco Ele é cringe Cringe? Ele é assim Cara, eu fico em desespero Que nem vocês ficaram Eu entro em desespero Do Charlie fazendo isso E entro mais em desespero Do Loki Descendo a porrada nele Vocês comemoraram Caraca É uma mistura de sentimentos Cada episódio é um negócio diferente Acho que o Charlie está sim usando droga É do jeito que ele estava ali Ele estava um fã É do bebê Tipo assim É Não sei, é muito difícil Eu também acho Se fosse pra chutar um sim ou não Eu diria sim também Porque também não acho que um surto psicótico Acontece do nada Eu acho Não sei também Na minha cabeça Existem sinais Mais antes Até você realmente chegar No auge do surto psicótico A ponto de sequestrar um bebê Tá ligado? Mas eu chutaria que sim também Mas Aí pensando ali no rolê Beleza Mesmo se ele tivesse drogado Ele tivesse os problemas todos dele Eu tenho muita empatia por essas paradas Porque eu sei como é complicado lidar com gente com vício E tudo mais Mas véi Foda-se Se fosse eu Eu faria o mesmo Ainda faria mais Se bobear Na hora Na hora que o Loki meteu o socão nele Tipo eu tava Eu tava Véi O tempo inteiro eu tava falando Alguém mete o soco na cara dele Aí na hora que ele meteu Eu senti uma Uma dozinha assim Na hora Mas eu achei Ah Foi bem dado Entendeu? Tipo tinha motivo Dá pra entender que É claro que ele não tá fazendo com um motivo ruim Ele de fato na cabeça dele Ele tava fazendo isso pra salvar o bebê E ok Só que né Fazendo completamente De jeito completamente errado Fala quando você tá surtado Tipo assim É Você não pensa né Direito É E aí o socão que o Loki deu É porque o Loki sabe do rolê também O Loki viu ele com as drogas Com a cola da minha irmã É Vai além do E ainda assim o bicho vai Faz isso É Vamos lá E agora o bicho tá todo bad boy Olhou meio bolado ali no final do episódio O que O motivo que eu achava Que antes eu achava esse Episódio ruim Na verdade Era esse socão do Loki nele Porque Não porque o Charlie não merecia esse socão Merecia Mas porque Eu acho que Tá Não é o Loki Eu acho que o Loki Que a gente conhece Não faria isso Sabe Sabe no episódio passado Quando eu falei que Que tava super dentro do personagem do Jack Que ele E fosse atrás do Michael Ah Na louca Assim Eu acho que o Loki Ficou Eu acho que ele entrou no instinto de proteção É Eu também achei Eu acho que ele não faria isso de graça Eu acho que foi a junção De já ter todo o histórico do Charlie Inclusive ele fala Tipo Eu te dei a opção Agora eu tô tomando essa escolha por você E essa coisa de proteção Porque ele se aproximou da Clary Do bebê Ele falou pro Charlie Deixa dar um espaço Deixa eles sozinhos E o Charlie ignorou Então acho que tipo assim Em situações normais De né Condições normais Ele não faria Mas Acho totalmente plausível Ele fazer na situação que foi Sabe Não acho tipo Oh meu Deus Não é super o Loki Sabe Isso dito Eu acho Que Dessa vez Vendo Eu acho que Os socos Foram justificados Sabe Tipo É porque assim Eu já vi milhões de vezes E cada vez Os episódios vão assim Crescendo Ou descendo Esse episódio Eu já não acho não Assim ruim Eu acho Algumas partes engraçadas Aquela parte Deles Da banda No berço Nossa gente Boa demais A humilhação Meu pai Vocês perceberam a letra da música ou não? Não Não Só a primeira frase A música deles né You all everybody Aí tava You all and your buddies Nossa Tipo Vocês são as bundas Assim De neném Saca Enfim É muito mais sem graça Explicando Do que na cena E no berço Tinha urso polar Caralho Que da hora Cara eu tinha reparado Mas eu nem me toquei Tipo eu só vi um ursão Assim do lado Caralho Não vai se querer Que viagem Pô esse episódio Foi meio Foda Assim Eu gostei do episódio Não mas Tipo assim A gente morreu de raiva Mas foi por isso Que a gente ficou Meu Deus Um generoso um oito ali Acho massa Que vocês curtiram Não tá no meu top 10 Eu acho Mas assim Foi o que? Foi massa Eu achei um episódio legal Achei que a gente tava Muito investida Eu gostei disso Eu confesso o seguinte Porque hoje a gente Veio só pra assistir Esse episódio A gente tem que sair E tal Então não vai dar pra ver O próximo episódio E eu fiquei o dia Pensando Caralho Que a gente vai ver Só aquele episódio Mas isso É mais por vocês Sabe Mas como vocês gostaram Do episódio Eu já tô mais animado Então Nossa Nossa Não vai mais Até agora não teve Um episódio ruim De Loschi É ruim não Teve um que eu lembro Que eu não gostei Mas eu não lembro Qual que era Um que foi extremamente Parado e chato Ah eu acho que foi O do Charlie também Lá atrás É teve um que foi Foi unânime Até que todo mundo Achou mais ou menos O da copiadora Isso Ó e é que Eu acho que de todos Os personagens O Charlie É o mais surpreendente Assim pro lado ruim Porque todo mundo Começou adorando ele É E tá todo mundo puto Porque teve a Xeno Que foi o contrário Tipo Todo mundo começou odiando E no final a gente Tava no mata Xeno Acho que a maioria O Jim Também A gente odiava Agora a gente adora Aí vem um baita Plot twist Mas o que o Charlie Tava tramando ali Olhando bolado Pra fogueira Será velho Eu não sei se ele Tava tramando Ou se ele só Tá pensando Ele tava com a fogueirinha Acesa Botou o capuz ali Ficou Ah não sei velho Acho que ele tá puto Deu alguma fagulha Ali dele com o Loki Com o Loki Ou de raiva De ter feito o bicho Passar essa vergonha Sei lá E ninguém acreditar De certa forma No bicho O bicho tentando Se defender Se explicar Sem ninguém perguntar No próximo episódio Não vai chegar E vai estar tudo bem Todo mundo rio de novo Não o rolê é tipo assim Eu acho que ele vai dar Uma de rebelde Vai sumir Sei lá Não enche o saco de ninguém Não Vai gerar conteúdo Vai gerar conteúdo Não desejo a morte dele É não Ele já morreu uma vez A gente não gostou É não gosto mais Desejo que ele melhore É Pra finalizar Harley Libby Vai rolar ou não? Vai rolar Se não rolar Se não rolar Vem o Kito Na moral Mas os casais Desse seriado São muito devagar Nossa Por mim já tava Uns três casais feitos aí Eu acho que ela Que vai partir pra cima dele Porque se depender dele Não vai nunca Porra Harley's been timidão Do jeito que tá Não vai Bibi E o Sawyer e a Kate Também é outro Que eu já tô Tô botando fé no Sawyer Galera Eu tenho que falar isso em vídeo Tá Mudei minha concepção Pelo Sawyer Ele é uma pessoa massa É isso Não me obrigaram a falar isso É true Carma na cabeça Fala aqui no Sawyer Você sabe que Ali vendo a gente Tem gente que realmente Não gosta do Sawyer mesmo Então tá tudo bem Ele é uma pessoa massa Me divirta com ele Ele é um Pode falar palavrão Pode Ele é um cuzão necessário Entendeu A gente fala palavrão Muito bom A gente fala palavrão O tempo todo Você sabe que o YouTube Agora vai ser um pouco Mais rígido Quanto é isso Eu não vou censurar É reação Censurar reação E até porque Se você for censurar O palavrão que a gente fala Beleza galera Muito obrigado pela presença Deixa aí seu comentário Sobre esse episódio aí Tá bom E é isso Valeu Valeu Valeu